Amigos, olá minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao canal do Ricardo Cândido. Gratidão e paz a Deus, gratidão e paz a cada um de vocês. Como é que vocês estão por aí? Fala comigo! Eu por aqui, estou bem, cada dia melhor e a tendência é só melhorar. Pois grudado em Deus, o inimigo não domina. Vamos que vamos aí, para mais um vídeo pessoal. Pessoal, hoje eu fiz um vídeo ali, que eu achei engraçado ali. Achei engraçado e interessante, eu já tinha postado aí a vaca mineira aí, né? Ela já está, eu acho que agora ela já está mais perto do que nunca de criar aí. E ela estava deitada. Bom, antes dela, ela estava em pé, eu vi ali já formando um caroço na barriga dela. Era o lado que o bezerro estava, estava do lado direito da barriga dela. Depois ela deitou, ficou um tempão deitado, enquanto eu ordenhava as outras vacas. Aí eu fui levar as outras vacas para o pasto lá. E a toca levar as vacas para o pasto lá. Ela levantou também e me acompanhou. Acompanha comigo aí o vídeo que eu fiz aí, o bezerro. Dá para ver o caroço, onde que o bezerro estava aí do lado esquerdo, do lado direito da barriga dela. Vamos que vamos aí para o vídeo, espero que vocês gostem. Deixa seu joinha, curta, compartilha, se inscreve aí se não é escrevido. E vamos que vamos aí para o vídeo. Pessoal, olha que interessante aí, ó. Mineira estava deitada, ela levantou. Olha o bezerro, onde que está aqui, ó. Olha ele aqui, ó, se mexendo aqui, ó. Vocês têm uma noção, ó. Olha o tamanho, onde que ele está aí. Não sei se é a cabeça. Ela vai andar aqui agora e daqui a pouco ela ajeita. Olha lá. Logo, logo ela para. Aí, ó, do lado direito, é onde que o bezerro está ficando. Ela estava deitada, ela levantou. E o bezerro está tentando ajeitar, se virar lá dentro da barriga. É interessante, né? Olha lá, ó. Pegando por trás, vê melhor, ó. Olha, Mariquinho. Aqui, Mariquinho. Um dia ela já está para parir, hein. Mais uns dias aí, ela já está de bezerro novo. Olha lá. Desde cedo, ela estava em pé ali, eu vi que ela estava com esse caroço mais um lado aí. Agora ela estava deitada, ele ficou mais para um lado só. E eu vou deixar ela aqui para cima hoje. Olha lá. Basta, mineiro. Olha lá onde que está o bezerro lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá, ele se mexendo. Mineiro. Ela não está deixando eu relar não, pessoal. Ela quer ir embora. Mas ela vai ficar aqui hoje. Hoje eu vou soltar só as outras. E vou deixar ela aí. E eu acho que ele está virando aí para procurar a posição para parir, pessoal. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá, ele se mexer, não? Charmoso. Precioso. Charmosa Passa preciosa Sabe por que eu tô filmando Você tá fazendo graça aí, tá com medo Mariquinho, passa mineira Mineira, você fica Mineira Vai Mariquinho Vou deixar ela aí Tá aí pessoal Tá mineira aí Comendo Uma raçãozinha Uma silagem aí Olha o tamanho do bucho dela Tá começando a encher o ubre aí Logo logo aí Tem bezerro Fortuna Fortuna deu uma emagrecida pessoal Tá faltando pasto Tô tratando deles aí Mas se Deus quiser a chuva vem Pessoal Esse foi o vídeo de hoje aí Mostrando um pouco mais a minha rotina Meu dia a dia Mostrando a mineira aí Como é que ela tá aí E algumas outras vacas aí Mais a mineira né Hoje o vídeo foi mais dela aí Mostrando a barriga Como tava o bezerro dela aí Só gostaria Desde já Mais uma vez Primeiramente Agradecer a Deus Agradecer a Deus Agradecer a Deus Pelo sucesso que tá sendo meu canal Graças a Deus Já tô com uma boa quantidade de amigos aí Fieis Eu não esperava isso Mas Deus tem me proporcionado tudo isso Gratidão a vocês Inscritos e não inscritos Que frequentam meu canal aí Mandar um abraço especial aí pessoal A um mineirinho Mineirinho que há alguns anos aí A gente tá vivendo lá na Na terra dos cangurus Otávio Cardoso Abraço meu amigo Gratidão e paz Ana Lemos Lá de Pongaí Abraço minha querida E aí a todos Inscritos e não inscritos Sintam-se abraçados pelo Ricardo Cândido Esse que vos fala Tá Até o próximo vídeo Se Deus quiser Não esquece de deixar o joinha E devagarzinho Vai falando o nome de todo mundo aí Eu esqueço Eu gravo dois Esqueço dez Mas devagarzinho A gente fala E aqueles que a gente não fala o nome Sintam-se abraçados do mesmo jeito Ao amigo Paulo Roberto Lá da cidade de Sapucaia do Sul Ele e sua família Seu filho Anderson A mãe dele e a dona Benta Abraço Dona Benta que me chama de vaqueiro Gratidão e paz a todos Fiquem todos com Deus Que Deus na sua infinita bondade Continue nos abençoando E nos protegendo E vamos que vamos Firme, forte e bonito Bora incomodar Fui 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 Obrigado.